Bem, amigos do Caceta e Planeta, estamos aqui para mais uma resenha tabajara. Comigo, o Hubert. Hélio de la Penha. Cláudio Manuel na semana. Marcelo Bodeleira, é. Pois é, estamos numa semana especial e nós temos duas pessoas aqui que estavam presentes na vitória do Flamengo e vão contar suas peripécias. Essa é a verdadeira epopeia. Foi uma epopeia, uma odisseia e muita gente pegou uma gonorreia. Quase foi uma epopeia. A epopeia ficou por ali. Até os 44, tudo bem que a gente já tinha melhorado, mas até os 44 do segundo tempo eu só pensava assim, eu não tenho idade para isso, idiota. Você usou o calmante que eu te dei? Não, Zé Lerôs. Vamos embora, né? Vamos deixar os caras ali. Eu acho. Nós somos meros espectadores. Não, não é verdade. Não, não, não. Eu vi o jogo. Eu vi o jogo. O roteiro foi perfeito para vocês, porque, vou te dizer, o nego ficou sacaneando e postando já, o nego, a ejaculação precoce, né? Porra, aquela virada no final foi foda. Eu mesmo, cara, eu pensei assim, cara, eu estava doido, porque eu já tinha a frase Flamengo se borré. Eu estava assim, mas não, eu não vou. Estava tipo, o coladro anônimo é só por mais um minuto. É só mais um minuto. Foi porra, graças a Deus, cara, eu não botei porra nenhuma. Cara, eu desci para beber água nos cinco minutos, aí quando eu voltei o Gabigol tinha feito o gol de empate. Quando você vai chegando, o estádio é na lua, né? Aquela paisagem totalmente árida, é uma cova, um negócio que parece um prédio, mas é um buraco quente pra cacete. Ele existe, né? Ao que parece, se não for uma miragem, que a gente fala, tá doidão, mas não. Cara, quando você chega assim, primeiro, não sei quantos mil controles, aí não podia. Óculos escuros, boné, cinto, aí bandeira só podia, sem mastro, óbvio, até dois metros por um, eu medi a minha, passei por 34 controles, o último falou assim, caminharam lá, 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 aí, pá, pegaram todas as bandeiras. Cara, pelo menos foi gente boa, né? Ele falou pra você dobrar, esconder isso aí, enfiar em algum lugar. Dobra bem dobradinho, guarda bem guardadinho, enfia bem enfiadinho, aí a polícia não pega. Quando você chega lá, o ingresso mais baratinho, 350 conto, quando você chega assim, os banheiros, bicho, o negócio era metia e falso, sabe? É um negócio, primeiro assim, aqueles troços, aquele que chama avião, aquele de rodoviário, que tem um buraco no chão. É o banheiro turco. É, qualquer, e, 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 divisória, não sei, cada um, e o canal, eu nem consegui. Eu só fui, olha, assim que não fui isso tudo demais. Você foi ver os pássaros, né? E resolvi contar. Foi ver os pássaros. Não, eu contei a ingestão de líquido, porque eu falei assim, não, Brato, não vou conseguir. Prefiro me desidratar. Prefiro, muito melhor. Madureira, Madureira conta aí, Madureira. Pois é, eu peguei isso. Vem cá, Anjo, há quanto tempo você não pegava um ônibus? É, muito tempo. Não, 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 não. Eu tenho ido pra São Paulo de ônibus. Aliás, hoje, por acaso, eu vou pra São Paulo de ônibus. Hoje eu tenho uma reunião em São Paulo de ônibus. E tu vai pra Dorra de ônibus também? Vou de ônibus. Eu vou de Búzer. Não, eu fui nesse ônibus da Búzer lá, cara, cinco dias direto, uma experiência inacreditável. Cinco dias, e quantos bloqueios? No Chile, dois bloqueios grandes no Chile. Ficamos cerca de 12 horas pra atravessar dois bloqueios. Pô, tem um bloqueio que esse cara... Estamos aqui num momento muito tenso, mais uma barreira de manifestantes, os caras de rosto coberto. Tem vários ônibus, aí tá, vai, não vai, vai, daqui a pouco chega o ônibus, alguns ônibus da raça, roubro-negra. Já, cara, partindo pra dentro. Cara, eu falei, e o nosso ônibus era o primeiro. Eu falei, pô, era o primeiro da fila. Furou o bloqueio? Não, não, furou. Não, aí, houve eu não sei o que, espontâneo, que eu não sei se vocês já me entendem. Começou a confraternização. Chile, Flamengo, Chile. E os caras deixaram passar. Passou só a gente, né, bom? É pra um pra história, com tudo. Eu não entendi até agora quem negociou, como é que foi. Sei que, eu achei, bom, agora vai começar a porradaria, vão apedrejar o nosso ônibus, vão tacar fogo no nosso ônibus, acabou tudo. E começou uma festa generalizada, negociando, se abraçando, beijando a bandeira do Chile. Eu também, sou maluco, peguei a bandeira do Chile e comecei. Eu pensei que não pegou de uma chola, não pegou chola nenhuma. O cara não dá nem tempo. O ônibus para de 12 em 12 horas. 12 em 12. É o tempo pra você fazer... 12, 12 porque é jogo do Flamengo. Porque vocês sabem que existe o Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, mas existe o Flamengo, que é a torcida muito maior. Não é verdade? Não, mas você... Cinco dias. Cinco dias direto. Tudo isso pra ver o jogo do Flamengo? Não vi o jogo do Flamengo. Isso aqui é sensacional. Agora é o seguinte... Eu fui fazer a matéria da viagem. Você foi fazer a matéria... O Claudio foi fazer o jogo. Você foi, na verdade, tentar patentear uma nova síndrome psiquiátrica sua. Assim, o cara que passa seis horas, chega a hora lá... É o cara que a mulher chega e deixa a mulher nu azia assim. Não. Vai embora. A mulher é dois anos. Vão pra casa tocar o meu punhete. É, velho. É isso, cara. Nada substituável. Não, eu me senti... Eu me senti... Eu achei que... Eu acho que foi a realização... Você não ficou frustrado? Foi a realização do canal Cacete Planeta, do canal Doutor Parade. Que alpro... Madureira, fala que tu não ficou frustrado, não, mano. Cara, como é que eu vou te explicar? Eu... 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 Eu fiz matéria, eu tive orgulho. Quem tava fazendo uma matéria igual a minha, o Caco Barcelos, meu brother. Foi uma puta infra. Virou meu brother, tava... Não, não tinha infra, pior que a minha. A infra do Caco Barcelos era o carro da Globo. Eles não podiam ir no ônibus. A infra do Caco Barcelos era um carro da Globo e um ingresso pro jogo. O quê? Mas, cara, a questão do ingresso... Até me ofereceram ingresso. Mas acontece, eu vou te falar, em termos de produção, eu ia pagar a... Se eu assistisse o jogo, o preço que eu tinha que pagar de passagem aérea inviabilizava a produção. Inviabilizaria a minha ida, então eu agradeço a Madureira por pagar. O ponto alto da minha epopeia foi quando eu cheguei lá, Doutor Meta, agora, sabeu? Chegou, fiquei tarde da noite, peguei meu ingresso. Aí, chego, uma hora da manhã, no hotel, o cara que me arrumou o ingresso, me deu um bonde até a porta do hotel, veja a fila da recepção até a rua, falei assim, deu ruim, né? Então, eu sempre falei assim, bom, já tinha aquela... A galera que eu cheguei uma hora da manhã, a galera já entrou. Quando eu vou me aproximando, obviamente, tu vai vendo que os ânimos não estão calmos. Aí, quando tu pega a situação, qual era a situação? Os caras não seriam mais gente do que... Eu paguei individual, eu paguei individual, não quero saber, eu sei o que... Aí, qual era a proposta dos caras? Não tem quarto. Aquela piada que você nunca me ajudou a dizer. Aí, só tem o mineirinho. Eu quero dizer assim, não tem quarto. E qual era a proposta? As pessoas tinham que se arrumar e dividir quarto. Só que não tinha tudo isso, só tinha cama de casal. Você tinha que achar uma cama de casal com quem você não conhecia. O cara, quando tem que levar a mala pra fora do quarto... É, não é que você cai com o cara... Aí, eu cheguei assim, depois de me olha, o cara, eu falei assim, cara, eu não quero... Primeiro, eu preciso saber se eu tô nessa roubada. Aí, eu levei meia hora pra conseguir a lista, meu nome não tava nem na lista dessa briga. Aí, eu falei assim, pô, não posso nem brigar pela coxinha. Aí, eu falei assim... Aí, eu cheguei assim, eu falei assim... Pô, brother, aí cai e chega, o cara, representante lá da agência, um garotão, assim, meio somado, né? Eu falei assim, cara, eu contei o meu drama, o cara só falou assim... Relaxa, eu falei assim, relaxa, eu só solto a sua camisa quando você me arrumar um lugar. Aí, o cara... Não, não sei o quê, o cara... Não, se deu bem, arrumei uma baixa, me levou pro hotel lá, não sei aonde. Eu falei, não, se deu bem, é uma upgrade, hotel melhor, quatro estrela, não sei o quê. A gente pagou 400 dólares a mais, eu quero... Pô, Demetri, entrei no quarto, três horas da manhã. É o Fernando lá, vai nos levar a dor. É! É, fala bem, ele vai nos levar a dor. Valeu, Fernando! Não, agora deixa eu contar do meu hotel. Era um hotel, mas tudo bem, era... Modesto. Modesto, modesto. E aí, pô, de repente, chegam quatro ônibus do Flamengo no hotel moderno. Se eu cinco dias sem tomar banho, todo mundo... Porra, ali é brasileiro, isso é interessante. Brasileiro, para o ônibus, ele já desce com toalha, shampoo, condicionador, se é mal, onde é o banho? Peraí, 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 eu quero saber. Não há em banho? Não tinha banho? Você... Cara, não há, cara, não tem. Eu fiquei cinco dias sem tomar banho. Gente, mas como é que você descreveria o odoro? O ônibus era excelente, tinha uma troca de... Mas o corpo não dava mais excelente. Não, não, mas aí o ônibus, por incrível, até comentei isso, não ficou um odoro suportável no ônibus, não. Mas aí, pô, você é... Quatro ônibus, todo hotel tomando banho, óbvio, e não dor. Tinha um cara que peidava para disfarçar... Os canos. É, tinha um cara que peidava para disfarçar o cheiro, né? Os canos, os canos, não aguentaram. Todo mundo no hotel tomando banho, ao mesmo tempo o banho é longo. Aí não dão o hotel inteiro, né? Virou um pântano. Mas tudo bem, eu vou dormir. Bom, agora, pô, pelo menos eu vou dormir amanhã. Tô na cama, pelo menos, né? Às sete horas da manhã eu tenho que acordar. Tô na cama há cinco dias. Aí, quando dá às cinco e meia, eu me liga o paparazzo. Tô tendo um infarte. Paparazzo, tô tendo um infarte. Falei, porra, cara, liga para a recepção e pede um médico, que eu tô indo para aí. Ainda que a pô, eu não precisava vir não, eu melhorei. Era um ataque de pânico. O paparazzo é uma figura. Pô, aí já foi uma verdade. Tem um negócio genial também, que só para citar aí, e de repente a gente até mudar de assunto, que na entrada isso foi foda, e tanto na arquibancada, pô, a galera direto, falando de Bussunda, direto, cara. É o Bussunda, porra, é o Bussunda. Muita gente, muita homenagem ao Bussunda. Todo mundo até arrasta. Pô, que pena que o Bussunda não saia. E como tem uma galera, eu nem sou, mas a galera é espiritualizada, né, pô, do jeito que o jogo foi, né, uma quantidade, ah, pô, foi o Bussunda, foi o Bussunda. Aí tem uns caras, tem caras, não, o Bussunda também, o Bussunda também. Não, você lembra, se acontecesse isso, né, porque eu fui o Bussunda, agora estaria o cara com as faixas aqui, as duas faixas, no próximo show, em todo lugar. Eu vou pular o eletrocardiograma desse ano, agora é só. Não, realmente foi punk. Foi punk, né. Mas aí na entrada do histórico, quando estava o super nervoso, o paparazzo, como é que é, ele tomei dois, qual é aquele remédio, nego, toma, é? Rivotril. Rivotril, estou com sono. Eu falei, agora é que tu não vai dormir mesmo, não vai. E o Cláudio estava nervoso pra caramba, eu falei, Cláudio, eu trouxe um calmante aqui, quer? Me dá, me dá, me dá. Não, peguei, mas só tomei pro avião, porque o avião, pô. Mas deve ter sido uma coisa, eu mesmo, Bepô. Esse ano tu vai montar um presépio, né, vai comemorar o dia de Jesus, né, a nascida de Jesus. Jesus, Jesus, não, eu sou devoto de Jesus, o verdadeiro. Mas já sacanearam o Jesus, já sacanearam o Jesus, deram pra ele o título de cidadão carioca. É o único, todo mundo, todo brasileiro tá indo pra Portugal pra vida melhor, é o único que veio pra cá. Isso deu bem hoje. Pra dar inveja ao Fluminense, agora vocês tem título lá segundo, né? Tem o título da segunda, o título carioca, pô, Black Friday, o Flamengo ganhou o primeiro título em cima do Atlético, o segundo em cima do Grêmio, o terceiro em cima do Botafogo, o quarto em cima do Santos, não, o terceiro em cima do Santos aqui, e agora em cima do trio do Flamengo elétrico, pô, pô, do caralho, porra, o que o Flamengo falou, a única vez que aí é foda mesmo, o tal do, você é uma galera, todo mundo, o do Acre, Santa Catarina, Tocantins, o Brasil, o Brasil todo. O Brasil inteiro tava lá. Aconteceu outra coisa além disso? Aconteceu uma coisa triste, morreu o Gugu que eu particularmente não conheci pessoalmente, e tem que tirar o chapéu pro Gugu, que o Gugu, ele foi um grande apresentador. Na cultura brasileira, existem dois marcos na minha rede, Terra em Trânsito, de Glauber Rocha, e a banheira do Gugu. Como é que um cara que domina o horário, é apresentador, produtor, é ligado na audiência, na concorrência. E viva a noite! Viva a noite! Aí eu entrevistei ele, tive a oportunidade de conhecê-lo, até perguntei do negócio da guerra de audiência, dos agentes, ele tem que perguntar 30 vezes o negócio, aquela história do... que ele falsificou um cara do PCC, você lembra? Lembro, lembro. Ele fez uma notícia, aí deu uma merda do cacete, porque o cara... E foi precursor das fake news. Não, que era um cara dizendo que ia matar o governador, e era um ator, uma cagada, eu perguntando assim, é porque o Chacrinha sequestrou, a gente fazia outra dessas coisas, a gente pegava os artistas... Mas o que o Cláudio falou é que quando ele foi entrevistar o Gugu, ele achou o Gugu ao contrário do que ele era no Paco, um cara muito sério. Não, 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 no palco ele não era, o táxi do Gugu era muito legal. Eu me lembro de ver o táxi do Gugu, e eu me lembro de ver o cara, ele mostrou, o Caio, ele mostrou o Gugu hipnotizando uma galinha. Hipnotizada! No programa do Ratinho. O táxi do Gugu rolou como derivado, o táxi do Luciano Huck, e até o carro lá do Seinfeld, né? É, o Gugu, o Gugu, o que é brasileiro e mora em Orlando, nem tente consertar o ar-condicionado. Ele tava consertado, então ele pisou no piso, ele caiu de quatro, ele não caiu, ele vazou, ele tinha que ter pensado na arte, né? É uma pena, uma grande perda da televisão brasileira, e tem uma história muito interessante, que o Gugu, uma época lá, ele ia sair, ele era a cria do Silvio Santos, ele ia sair do SBT, já estava sendo planejado o programa dele da Globo, aí o Silvio Santos foi pessoalmente falar com o Roberto Marinho, que era vivo na época, e falou, olha aqui, Dr. Roberto, o Gugu não vai pra aí não, ele vai ficar lá no SBT e tal, e tal, mas como é que nós vamos fazer? Aí o Silvio Santos falou, olha, nossos advogados cuidam disso, o Silvio Santos falou... Não, mas tem mais detalhe que isso, que ele falou assim, eu preciso que o senhor libere o seu quê, porque eu também, quando a Globo precisou, a Globo precisou de mim, e tem naquele livro do camarada, que o Silvio Santos, quando a Globo tem um problema de caixa... O Silvio Santos, que deu uma data, e ele falou assim, quando a Globo precisou de mim, eu citei, agora eu preciso que a Globo retribua, que eu não posso perder o Gugu. Aí que o Roberto Marinho chegou e liberou o Gugu. Foi um acordo de cavalheiros. Faustão Penteiro, vem aqui. 8 de dezembro, vamos coroar a nossa campanha no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, então aí, os nossos shows de caceta, 30 anos, dia 8 de dezembro, 8 horas da noite, no Vivo Rio, não ver como é o fim da nossa turnê, vitoriosa pelo Brasil. E por falar em coroar... Os ingressos estão aqui, aonde estão os ingressos? Estão aqui na descrição. Estão na militeria. Estão na descrição. Estão aqui na descrição. E por falar em coroar, eu queria coroar como o grande micasso do ano, nosso governador Whitson, que levou o terceiro gol do Gabigol, que, puta, quando tu viu, quando o cara se ajoelha pro Gabigol, Gabigol... E você sabe que o Whitson foi no caminhão, junto com o jogador do Flamengo? É, é um puxado. É, é um puxado. Cara, o cara do mundo quer tirar essa caixa. O presidente também viste o caminhão do Flamengo, cara. Ah, visteu do Santos. Ah, mas o Bolsonaro troca de camisa como quem troca de partida. É, é. Não, mas agora ele fundou o partido dele, né? É 38, é o 3-8ão. 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 4-5, né, que é o calibre maior, né? Mas você vai de calibre, não adianta nada, ele tá vendo o negócio do PSDB com o R-T-C, com o caralho, o que é que... Não, ele ia dar o nome do partido, era Aliança Renovadora 15 de Novembro, R-15. Mas aí não deu, não... Então ele queria botar o Kalashnikov, mas o Kalashnikov não põe porque a Rússia é comunista. Aí ele deu aí a Aliança aí. Então tá bom, tá bom. Então, nós ficamos por aqui com mais uma resenha da Bajara. Escreve você no canal. É, não deixe... Dá o seu like. Dá o seu like, comente com os amigos. Estamos aí. Se você não dá outra coisa, dá depois do like. Compre o ingresso pro nosso show. É, compra logo que tá acabando, entendeu? É isso aí, galera. Até a próxima. Mais cara. Tá lá 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 Obrigado.